E aí galera criticante, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou dar pra vocês um presente, né? É algo que talvez vocês não saibam. Mas eu fiz uma aventura e soltei de graça pra galera lá no it.io, né? No meu it.io aqui. Onde eu solto algumas coisas, né? Tô com um projeto agora, vocês conseguem ver, de adaptando Ragnarok Online pra Old Dragon, a segunda edição. É tudo gratuito, né? E eu fiz uma aventura aqui, galera, da Princesa Safira. Essa aventura eu fiz pra semana da mestragem. E ela tá completinha aqui, já pronta no Notion pra você mestrar. Tem mapa, tem descrição. E ela funciona pra cinco sistemas diferentes. Pra Old School Essentials, pra Ozzy. Pra Old Dragon, a segunda edição. Pra D&D, que é a edição. Tormenta 20 e Pathfinder, a segunda edição. Ela é uma aventura no estilo Old School, de uma exploração de masmorra. Então por mais que você consiga jogar em D&D, que é a edição, Tormenta, Pathfinder. Ela não vai ser uma aventura pensada assim e ter encontros equilibrados. Se os jogadores não forem espertos, ela é extremamente mortal. E é de graça, né? Eu vou deixar o link na descrição. Você pode clicar aqui no baixar agora, né? Tem esse negócio aqui, mas não significa que você tem que pagar não, tá, gente? Isso aqui é caso você queira dar, tipo assim, uma gorjeta ou algo assim, né? Mas eu tô deixando de graça pra você. É só clicar aqui em não obrigado. Ele vai abrir aqui, né? Esse QR Code aqui é do meu Pix também. Se você quiser fazer um Pix, pode fazer aí. Mas basta clicar aqui em baixar. Clicou em baixar. Ele vai abrir aqui dentro do Notion já pra você. Porque ela abriu no Notion, né? Deixa eu trocar aquela aqui pra vocês verem melhor. Então tem o índice aqui, ó. Olha o tanto de coisa que tem. Introdução, sobre aventura, né? Tem uma artezinha da aventura que vai carregar. Minha internet tá uma bosta aqui, tá? Mas ele vai carregar a arte. Tem sobre aventura, os sistemas, os NPCs importantes, né? Aqui é spoiler, né? Não vou ficar baixando demais aqui. Não, passa rápido, ó. E cada uma dessas áreas, elas estão marcadas aqui com coisas do jeito que eu prepararia uma sessão. Isso aqui é o jeito que eu preparo minhas aventuras, né, galera? Dentro do Notion. Então você pode usar como referência pra ver também. Ele finalmente carregou. Então tem a capinha aí, tem tudo, né? É bonitinho. Algumas delas eu coloquei imagens também, tá? Não vou mostrar aqui pra não dar spoiler. Mas é tudo de graça pra vocês usarem. Vocês podem, e isso é muito importante pra mim, se você me desse o feedback. Tô tentando produzir cada vez mais conteúdo, escrito, aventuras. E o seu feedback, ele é muito importante pra mim. O que você achou, né? Pode fazer uma crítica construtiva, mesmo que ela seja uma crítica ao trabalho, né? Aqui no próprio it.io, você pode fazer uma avaliação. O que você achou do produto? Você pode vir aqui e fazer um comentário. Gostei, não gostei, tá uma merda. Não fala que tá uma merda não, tá? Fala que tá uma merda com respeito. Mas tá aí pra vocês de graça, tá? Além de várias outras coisas, que eu coloco aqui como um e-book de como jogar RPG, que é um guia definitivo, galera. É muito material gratuito que eu ponho aqui e que a galera, às vezes, não sabe que eu coloquei. Então, eu falei, vou fazer um vídeo pra mostrar que muitas das coisas que eu coloco nos vídeos, tá tudo aqui. Você pode baixar de graça, galera. Tudo que eu peço, é um humildimento que você deixe o seu like. Deia uma curtida. Faz parte da pirâmide dos dados críticos, que é o quê? É pirâmide do bem. O boca a boca é a melhor coisa que tem pra divulgar. Então, você chega pra um amigo seu que não conhece o canal ainda e fala assim, ou, dá uma olhada nesse canal. Se inscreve lá, cara. Eu gostei disso aqui, né? Ou se a gente tiver gostado, fala que não gostou também. Mas tá aí, de graça pra vocês. Depois eu faço um vídeo melhor sobre o Ragnarok aqui, porque ele ainda está em produção. Mas eu acho que vocês vão gostar, porque tá ficando muito legal. Se inscreve aí. Olha o apoio-se do canal se quiser receber mais conteúdos exclusivos. E até o próximo vídeo pra mais dados críticos sobre RPG. E até o próximo vídeo.